Apoio Oral Único, por você sempre o melhor. Vamos nessa, boa tarde pra você, tamo junto, chega mais o nosso pulseiro de prata no ar nesta segunda-feira. Informação, descontração na sua televisão. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Como é que foi seu fim de semana? Espero que tenha sido um melhor, tá? Porque o meu foi bom demais da conta. E eu fico contando os dias, contando as horas pra chegar aqui na segunda-feira pra poder falar com você assim, ó, tete a tete. Poder levar informação pra você de casa, pra você no seu trabalho, onde quer que você esteja, tá bom? Tamo junto! A partir de agora você participa comigo, tá liberado o nosso WhatsApp pra você interagir. A nossa programação, 992-34-4539. Participa com a gente, 992-34-4539. Tá certo agora, Ricadinho? Acertei. O cara tem 10 anos de programa e não sabe o número do WhatsApp. É 992-34-4539. E as nossas redes sociais também pra você participar. Você, amigo internauta que tá aí zapeando, né, o nosso Facebook. Que bom saber que você tá aí do outro lado da telinha acompanhando a gente no Pulseira, em casa, no trabalho, como eu disse. Onde quer que você esteja, eu peço licença a partir de agora pra entrar no seu estabelecimento comercial, na sua residência. Enfim, tá dando aquela carona pra gente também no seu carrão aí, no seu carango, né? Tamo junto sempre, sempre acompanhando aqui o nosso Pulseira de Prata, tá? E hoje, como eu disse, é segunda-feira, mais uma semana, a gente começando juntinhos, eu e você, você e eu, nessa troca de energia positiva, tá? E a partir de agora você já participa, tá liberado o WhatsApp, porque hoje tem pré-sorteio do Pix, promoção Pix Verde e Amarelo. Hoje tem o nosso pré-sorteio, tá bom? E encerrando o mês de agosto, dá tempo de participar ainda, diretor da promoção, agosto dos papais? Não. Dá tempo, né? Hoje, dia 29. Dá tempo ou não? Já foi? Passou. Então, hoje, nós temos até hoje, então, pra você participar da promoção agosto dos papais, já, já, durante a nossa programação, nós vamos falar um pouquinho mais sobre essas promoções que estão acontecendo aqui no nosso Grupo RCN de Comunicação, é o maior grupo de comunicação de 3 de agosto de toda a nossa região e presenteando você o que é mais importante, tá? Como eu disse, a partir de agora você participa, interage na nossa programação, porque, meu querido, minha querida, nós estamos no ar. E atenção, hein? Vamos para as manchetes que você vai conferir no programa de hoje. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 100 quilos de maconha em Água Clara. Uma bela atuação da Polícia Rodoviária Federal aqui na nossa região. E por falar em apreensão, mais uma apreensão, dessa vez, 18 quilos pela Polícia Rodoviária Federal ontem, também na cidade de Água Clara. O que está acontecendo aí em Água Clara, hein? Meu Deus do céu. É, meu querido, isso mostra a bela atuação da Polícia Rodoviária Federal. E também, o carro foi encontrado totalmente incendiado na área rural aqui de Três Lagoas, viu? Todos os detalhes a partir de agora no nosso Pulseira de Prata, que está no ar. Então, puxa a cadeira, meu querido, aumente o volume da TV, aumente o volume do rádio, porque nós chegamos e chegamos para ficar. E, ó, a gente já começa hoje falando sobre o belo trabalho que está sendo realizado pela Polícia Rodoviária Federal na nossa região. Porque na última semana foram apreendidos 100 quilos de maconha em Água Clara. Olha aí, olha o tanto de droga que foi apreendido. Os policiais rodoviários federais fiscalizavam a linha BR-262 quando abordaram o veículo, essa Kombi aí, inclusive com placas do Rio de Janeiro. O condutor apresentou ali um nervosismo, disse que foi até Campo Grande, foi visitar um familiar, aí apresentou diversas contradições nas suas declarações. A equipe, então, desconfiou, foi lá, realizou a busca veicular e localizou em um compartimento oculto ali, oculto, uma grande quantidade de droga. E tudo isso aí que você vai vendo, você que está acompanhando a gente pela TVC, ó. O condutor informou que carregou esse entorpecente em Campo Grande e que receberia 10 mil reais para transportar até a cidade de Uberaba, em Minas Gerais. O veículo, a droga e o preso foram encaminhados para a Polícia Civil em Água Clara. Agora eu volto a falar do belo trabalho que a Polícia Rodoviária Federal está realizando aqui na nossa região. E não é de hoje que nós vemos falando sobre essas apreensões que estão acontecendo aqui na nossa região, né? Muita droga sendo apreendida. Eu quero aqui mandar um abração especial a todos os integrantes da Polícia Rodoviária Federal, aqui da Delegacia de Polícia Rodoviária Federal de Três Nagoas, realizando um trabalho maravilhoso, trazendo uma insegurança para a população. E é isso, né? Olha a quantidade de droga que foi apreendida. Olha só a quantidade de droga que foi tirada de circulação. O indivíduo estava nessa Kombi aqui, suspeitou, levantou a suspeita dos policiais. Os policiais têm um faro, né? Os policiais sabem, eles vão fundo. E realmente, os policiais vão lá e conseguem apreender essas quantidades de droga. Todos os dias, nós estamos falando da bela atuação da Polícia Rodoviária Federal aqui na nossa região. E por falar em Polícia Rodoviária Federal, eu digo aqui o trabalho das forças policiais que estão sendo realizadas aqui na nossa região, combatendo essa criminalidade, tirando de circulação várias cargas grandes de entorpecentes. A Polícia Rodoviária Federal mandou um vídeo para a nossa equipe, fazendo aí um balanço dos últimos cinco dias de atuação. E olha, eu vou dizer para você, hein, o resultado foi bem expressivo aqui na nossa região, principalmente em Três da Goa. Vamos lá, roda o vídeo aí para o pessoal que está em casa acompanhar aí esse belo trabalho da Polícia Rodoviária Federal aqui na nossa região. Dá para soltar o vídeo aí? Vamos lá? Como você vai acompanhando aí, em cinco dias, a Polícia Rodoviária Federal do Mato Grosso do Sul apreendeu essas grandes quantidades. E a maioria, vale lembrar, a maioria, quantas? Nove vírgula uma tonelada. E a maioria dessas drogas que foram apreendidas aí, foram aqui em Três da Goa, como vocês podem ver. É Três da Goa, a Polícia Rodoviária Federal atuante aqui na nossa região e combatendo a criminalidade. Aquilo que eu falo, o criminoso ainda acha que ele pode, né? Que ele pode. E a gente sabe que Três da Goa é a rota do crime. A gente sabe que Três da Goa está entre aqui o estado de São Paulo, enfim, e esses contrabandistas, esses que trazem drogas, aí os salários mulas, né? Eles passam por aqui. E aí a polícia já sabe disso, sabe que Três da Goa é a rota do tráfico, faz parte dessa rota. Então a polícia já fica em QAP total ali, já fica de prontidão para pegar. E todos os dias, não tem um dia sequer que nós não estamos falando e frisando isso, dessa bela atuação aí da Polícia Rodoviária Federal aqui na nossa região. Então, mais uma vez, quero aqui agradecer os trabalhos prestados da Polícia Rodoviária Federal, toda essa equipe maravilhosa aí, né? Que atende Três da Goa e toda a nossa região. Parabéns. Isso reflete na segurança do cidadão. O cidadão, ele se sente mais seguro. Por quê? Porque ele sabe que ele tem uma polícia atuante. E não só a Polícia Rodoviária Federal, não, mas várias outras operações que acontecem aqui em Três da Goa, na nossa região, né? Conjuntas com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Polícia Rodoviária Militar também. Então, é o conjunto das forças policiais. E o policial bem preparado, com certeza, ele dá mais tranquilidade, traz mais tranquilidade para a população de bem. Então, parabéns mais uma vez para a Polícia Rodoviária Federal. Está aqui, ó. Cinco dias. Cinco dias. No estado do Mato Grosso do Sul, a maioria dessas apreensões acontecendo aqui na cidade de Três da Goa. Mais de nove, mais de nove toneladas apreendidas. Então, parabéns aí a essa instituição gloriosa, que eu tenho um grande apreço pela Instituição Polícia Rodoviária Federal. Parabéns aos policiais aí. Vamos mudar um pouquinho de assunto? Gente, deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é o grupo de comunicação que sorteia R$ 1.200 toda sexta-feira? Claro que é o grupo RCN. E, ô gente, ó, nesta sexta-feira, meio-dia tem mais um sorteio, tá? Ganha quem compra nas empresas parceiras, ganha o vendedor e ganha você. É, ê, ô, você que está assistindo a gente, você quer participar? Você não participou ainda? Então, você vai, a partir de agora, estar liberado para você mandar a sua selfie. Você vai mandar uma selfie assistindo aqui o Posseiro de Prata. Que jeito? Do jeito que você quiser. Na frente da televisão, atrás da televisão, escondendo. Enfim, manda uma selfie para a gente no nosso WhatsApp, no 992-34-4539. Aí você já vai estar participando com a gente. Você vai receber um link, nesse link. Você vai abrir, você vai preencher com seus dados e tem a palavra-chave do Pulseiro de Prata. Qual que é, Nakamura? A palavra-chave do Pulseiro de Prata? Põe para a gente aqui na tela do Pulseira. É Sol Imóveis. Aí, ó, a nossa palavra-chave é Sol Imóveis. Então, você vai colocar Sol Imóveis lá e você já vai estar concorrendo aí a quinhentão, tá bom? Gostou? Então, você que não participou ainda, participa. Porque daqui a pouquinho, no final do programa, nós vamos pré-sortear um nome que vai concorrer, então, na sexta-feira, a quinhentos reais. Se você não mandou a sua selfie ainda, se você não fez a sua inscrição, corre, que ainda dá tempo. Tá bom? Deixa eu mandar um abraço às empresas que estão participando com a gente. Multisolda, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, também Depósito de Gás ao Gás, Posto BR, Nikkei e Paraty, Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, também Rio Piscinas 3 da Goas, RKM Máquinas, Sol Imóveis. Inclusive, a Sol Imóveis é a nossa palavra-chave. Então, preencha aí com a Sol Imóveis, tá? Ótica Bambu Brasil, Auto Peças Mercenova, Refrigás, Refrigeração, Campos Imobiliária, também Loja Essencial, Elétrica 3 e Três Lagoas Solar, promoção Piques Verde e Amarelo, mais um golaço de promoção do Grupo RCN de Comunicação. E, ó, lá você também vai receber o link da promoção do Agosto dos Pais, tá? Então, vai ter lá o linkzinho, você vai clicar do Agosto dos Pais, você não precisa colocar palavra-chave nenhuma. Você só vai preencher com seus dados e já vai participar com a gente, tá? Manda aqui agora, ó, 992-34-4539. Participa com a gente, a gente quer presentear você com quinhentão. Quem sabe hoje, nessa segunda-feira, você já não começa aí a segunda-feira bem, né? Já não começa com essa notícia maravilhosa, que você foi um dos pré-sorteados para concorrer na sexta-feira quinhentão. Já pensou, meu querido, ser com quinhentão no bolso? E coisa boa, né? Claro que é mais um golaço de promoção do Grupo RCN de Comunicação. Olha, a polícia militar, por meio da Patrulha Rural, estava realizando um patrulhamento nesse fim de semana, quando na floresta de eucalipto ali da Suzano, localizada na fazenda Lago Azul, na BR-158, aqui na zona rural, se deparou com este veículo totalmente incendiado. A equipe da Patrulha Rural, o Edenilson, o terceiro sargento Francisco, o cabo Tiarelli, né? Encontraram aí, se depararam fazendo esse patrulhamento aí. Inclusive, a gente acompanhou aí um patrulhamento da Polícia Patrulha Rural, né? A Polícia Militar da Patrulha Rural. Cara, que policiamento bacana, né? Porque traz mais segurança para o homem do campo. Porque a gente sabe que esses bandidos, eles migram, né? Eles saem das grandes cidades onde o policiamento é muito forte e vai para os centros rurais. E aí é que a polícia desempenha esse trabalho bacana, né? Agora a polícia vai investigar para saber de quem seria esse carro. Se seria produto de furto ou produto de roubo, enfim. Como não tinha nenhum boletim ou nenhum registro de furto aí, agora a polícia vai ter que investigar para tentar saber. O fato é que o carro ficou totalmente destruído. O que teria acontecido? Foi um apane que aconteceu ali? Se foi um apane, o proprietário do veículo não acionou. A polícia não acionou nada, né? Porque foi um apane mesmo realmente. Agora, precisa saber se realmente foi isso que aconteceu. Boletim de ocorrência não tem. Vale lembrar que não tem boletim de ocorrência. Então, a polícia agora vai investigar esse caso. Olha, um casal foi surpreendido por dois homens armados ao sair de uma igreja. Gente, nem da igreja, nem saindo da igreja, o cidadão de bem tem sossego. Porque esses malacos aí, eles atacam qualquer hora do dia. Não tem... Você está saindo da igreja, está saindo do culto, está saindo aí da missa. Aí você é surpreendido por esses malacos armados aí. E esse casal teve uma corrente de ouro roubada. O Jean tem todos os detalhes. Enche a tela para mim do Pulseira. Vamos lá. Olá, boa tarde a você que acompanha o Pulseira de Prata. Boa tarde, Rodrigo. De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia militar foi acionada na noite de ontem a comparecer ao bairro Santa Lúcia, onde, segundo informações, havia ocorrido um assalto. O nosso maior igreja. No local, a vítima, com 30 anos, e sua namorada, a mulher de 32 anos, consideraram que haviam estacionado sua caminhonete, uma Hilux, na rua João Brito da Cunha, e que, ao sair da igreja após o término do culto, foram surpreendidos por dois indivíduos em uma motocicleta, uma CG Titã, sendo os dois homens magros, aparentemente de cor parda, um com moletom de zíper e short e o outro de camiseta preta e também de short. Os quais os indivíduos apresentavam ter a média de 1,64 e outro 1,79 de altura, respectivamente, acrescentando que os assaltantes surpreenderam o casal no momento em que haviam acabado de entrar na caminhonete e que os abordaram dizendo que haviam perdido. Aquela situação, né, Rodrigo? Perdeu, perdeu. Era um assalto. Em seguida, pediram que a vítima passasse a pulseira de ouro que estava em seu braço e as chaves do veículo. Momento este que a vítima entregou a pulseira juntamente com a chave. Afirma a vítima que, em seguida, a dupla fugiu da motocicleta, já se encontrava ligada, e saiu tomando o rumo incerto, ainda dando dois tiros para o alto, lançando as chaves do carro ao solo. Afirma as vítimas que avistaram duas armas, sendo uma de cor prata e outra de cor preta. Disseram as partes que foram momentos de terror. O casal relatou aos policiais que foram momentos de terror e que ficaram sem ação e temendo por suas vidas. Muito assustado. O homem de 30 anos relatou aos policiais que, por cerca de 20 dias atrás, uma conhecida teria avisado que tinha pessoas querendo assaltá-lo, mas que não soube dizer quem seria e quando seria o momento. O mesmo não quis dizer quem era essa pessoa que havia avisado do fato, mas que não se recorda de nenhum tipo de rixa ou intriga pessoal recentemente. foram realizadas diligências na região a fim de localizar os possíveis autores, porém sem sucesso. E aquilo que eu falei e volto a falar aqui no Pulseira, esses caras eles agem, eles agem que eles vão ficar impunes. Eles agem, eles chegam lá, eles metem o revólver na cabeça do cidadão de bem, né? Passa tudo que você tem, passa aí cordão de ouro, passa tudo que você tem, passa até aliança. Olha, eles levam, eles roubam, né? Eles não estão nem aí não. Só que aí, meu querido, é aquele negócio. A hora que a polícia chega, a hora que a sirene canta e a polícia chega, aí é assim, né? É assim, assim, ó. Não, senhor. Não, senhor, não, não. Não foi eu não, senhor. Não, não. Foi o menino lá. É, não foi eu não. Não roubei não. Não futei não. Não faço essas coisas não. Eu sou cidadão de bem. Aí vira anjinho. Aí vira anjinho. É isso que eu acho engraçado, né? Na hora de furtar, na hora de roubar, aí o cara é o bonzão, né? Não. Eu vou furtar mesmo, eu vou meter, eu vou meter o louco. Aí na hora que é pego, aí parece anjinho. Você olha e dá até dó, né? Nossa, mas pra que fazer isso com os anjinhos? Não, não pode fazer isso. Não, não pode prender. Não tiver oportunidade na vida. A agência do trabalhador aqui de 3 de agosto tá cheia de oportunidade. Não procura emprego porque não quer. Emprego tem. Agora vem falar pra mim que não teve oportunidade na vida? Hã? Você que tá em casa? Você que é cidadão de bem que você tá em casa? Né? Você que trabalha duro, você que rala, você que levanta todos os dias, 6 horas da manhã, volta pra casa 7 horas da noite, ralando, dando um duro danado pra conseguir as suas coisas, né? Cabe pra nós. Você acha que é falta? É falta de oportunidade? De emprego? Porque emprego tem, e tem muito. Isso aí é o cara que quer aquela vida, entre aspas, fácil, né? Quer a vida fácil, porque a vida do crime, entre aspas, é uma vida fácil, é um dinheiro que vem fácil, né? Mas eu falo, a vida do crime tem dois caminhos. E quem está na penitenciária agora, porque eu sei que o pessoal da penitenciária assiste a gente. Eu sei disso. Eu sei que o pessoal aqui da penitenciária feminina, as meninas lá, assistem a gente também. Agora fala pra mim se você não trocaria essa vida, você que tá aí dentro, se você não trocaria essa vida por uma vida de trabalho aqui fora. Agora, fala pra mim. Eu quero falar olho no olho, tete a tete com você agora. Foi bom? Foi bom roubar? Foi bom furtar e ter que ficar aí dentro, trancado agora, engalfiado? Foi bom ou não? Complicado, né, gente? Então, antes de fazer, vamos pensar nas consequências. Tem muito adolescente por aí que não pensa nas consequências, não. Vai pro mundo do crime, não tá nem aí. Ou morre, ou é preso. A gente reza, ora, pede pra Deus pra que seja preso, né? Pra que seja preso, pra que não tente nada, não tente trocar tiro com a polícia, não tente nada. Porque é assim, né? A polícia não sai pra ir pra matar ninguém. A polícia não sai pra matar ninguém. Mas se trocar tiro, tem que revidar, infelizmente, né? Tem que revidar. O policial não vai levar tiro à toa. Tem que revidar. Complicado, né, gente? Complicado. Então, você que tá pensando em ir pro mundo do crime, né? Pensa bem na sua família. Você, principalmente jovem, né? Pensa no futuro que você vai ter. Pensa no desgosto que você vai dar pro seu pai, pra sua mãe. Falando olho no olho. Eu gosto de falar olho no olho com as pessoas. Tete a tete aqui, ó. Tete a tete com você aí, que tá em casa. Né? Pensa bem. Pensa se essa vida que seu pai e sua mãe iam querer pra você. Antes de você dar papo pro traficante, que vai te aliciar na rua, é melhor você levar uma bronca dentro da sua casa, do seu pai e da sua mãe, né? Do que você ser preso, pegar anos e anos de cadeia, e ver o seu pai e sua mãe sofrendo pra ter que te visitar dentro da penitenciária. Né? Então, vamos pensar nisso, né? Vamos pensar nisso. O mundo do crime, o mundo do crime, ele não compensa. E se você for lá na penitenciária, você vai ver. Você vai ver lá. Se você for na penitenciária, você vai ver. Um monte de pessoas lá, que se pudessem, não fariam. Voltariam atrás. Porque é dentro da penitenciária. Eu fui lá, eu falo isso, porque eu fui lá, eu fui fazer uma matéria na penitenciária. E lá o negócio é feio, viu? Imagina só você ter que ficar trancado, preso, né? Complicado. Se você não quer isso pra sua vida, então trilha o caminho do bem. Né? Vamos trilhar o caminho do bem, mudar de vida. Dar um futuro melhor pro seu filho, pra sua filha. Dar um futuro melhor pra sua esposa. Né? Pega esse conselho. Aliás, é aquilo que a gente fala sempre, né, Ricardo? Se o conselho fosse bom, né? A gente não dava, a gente vendia, né? Mas eu tô aqui. Tô aqui pra te dar um conselho, né? Você que tá nesse mundo do crime, ainda dá tempo de você sair. Ainda dá tempo de você sair, de você voltar atrás, de você trabalhar. Beleza? Pensa nisso. Pensa nessa dica. Tá? Tamo junto. Ó, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos pro intervalo comercial rapidinho, a gente volta já já. E você que tá em casa, vai participando comigo. Tem muita foto aqui na camura chegando aqui. Tem muitas imagens chegando. Daqui a pouquinho eu vou colocar a sua foto aqui. Então participa. E no final do nosso programa tem o pré-sorteio. Você pode ser o pré-sorteado de hoje pra concorrer na sexta-feira aqui em Antão, meu querido. É 500 reais. Eu quero te presentear. Tá bom? Tamo junto. Eu vou pro intervalo comercial, vou tomar uma guinha. E eu volto já já na sequência com você com mais Pulseira de Prata. Você não sai daí não. Tamo junto. Pulseira de Prata. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Você planejou que esse ano seria diferente. Que você ia aprender coisas novas. Planejou estudar, mudar de área. Ou planejou conseguir seu primeiro emprego. Você planejou outra vida. Mas mais importante que planejar é colocar seus planos na prática. E você pode começar agora mesmo com o cenário. Onde você vai aprender na prática. Vai trabalhar e realizar tudo isso na prática. SENAI. Matrículas abertas. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Futura FM e pela TVCHD. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque e materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidrobox. Rua João Carrato, mil e quarenta. RCN Notícias. De segunda a sexta, onze da manhã, na TVCHD. Você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. TVC Agora. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das cores. Casa com você. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo. A gente nasceu para construir. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Pulseira de Prata. Muito bem, estamos de volta com o nosso Pulseira de Prata aqui pela TVC, canal 13.1. E o nosso encontro agora está sendo após o horário eleitoral gratuito, tá? Então você já programa aí o mesmo horário, tá? Nas 12h30 às 13h a gente se encontra aqui no nosso encontro diário, o nosso Pulseira de Prata. Sempre com muita informação do setor policial. Diretor, deixa eu mandar um abraço para o pessoal que está participando com a gente nas nossas lives. Pessoal que está aí online com a gente lá compartilhando. Alô, Cida Queiroz. Ela, eu quero participar do sorteio. Cida, você tem que mandar o seu WhatsApp no nosso WhatsApp. Manda lá um WhatsApp para a gente e aí você já vai receber um link. E nesse link você já vai preencher lá. Está aqui, ó. 992-34-45-39, tá? Elaine Cristina Bezerra. Boa tarde, Rodrigo. Estou ligadinha no Pulseira. Ótima semana para ti também, viu? Quem está participando com a gente também? A Cida Queiroz. A Cida Queiroz aqui ligadinha com a gente. A Suzana Alves também. Quem mais está por aqui? O Ribamar Leite. Ô, Ribamar, está falando aqui, ó. Concordo com você, amigo. Plenamente. Tem muito trabalho porque quem não quer vida fácil, né? Quem quer vida fácil. Ele está falando aqui. Obrigado. E o Alexandre Garcia lá do Jardim Paranapungá. Cavalgada, estamos juntos, viu? Obrigado pelo carinho e audiência de cada um de vocês todos os dias acompanhando e participando com o nosso Pulseira de Prata, tá bom? Vamos seguindo. E olha, o motorista de 58 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal por receptação na BR-158. Olha aí a Polícia Rodoviária Federal trabalhando aqui na nossa região. O Jean tem todos os detalhes. Enche a tela do Pulseira. Vamos lá. Rodrigo, o fato aconteceu por volta das 17h10 de ontem na BR-158 durante o patrulhamento e fiscalização da PRF. Segundo a ocorrência, os policiais visualizaram a caminhonete ou a Toyota Hilux de cor prata trafegando pela rodovia conduzida pelo homem de 58 anos e realizaram a abordagem. Durante a vistoria e checagem da documentação do veículo, os agentes levantaram suspeitas do procedência do referido veículo, questionando o condutor sobre a origem da caminhonete, o qual informou tê-lo adquirido há cerca de 5 anos na cidade de Maringá e alega ter os documentos do vendedor. Disse ainda que na época pagou equivalente a 150 mil reais na caminhonete, alegando que na ocasião da compra morava no estado do Paraná. Por isso, a compra ocorreu naquele estado. Ao realizarem os procedimentos de fiscalização regular, com o intuito de atestar a originalidade da caminhonete abordada, os PRF constataram diversas irregularidades, alterações incompatíveis com os dados do fabricante. Em uma análise minuciosa aos elementos de identificação, foi constatado que o veículo abordado se tratava de uma Toyota Hilux de cor branca com placas BCA 5993 e não a placa QOZ 4488, como apresentava. Inclusive, com o registro de furto, conforme o boletim de ocorrência registrado na cidade de Jacarezinho, no Paraná, em 6 de setembro de 2018. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao homem de 58 anos por receptação de veículo e o mesmo encaminhado, juntamente com a caminhonete, para a Delegacia Policivil para as devidas providências. Muito bem, mais um caso de receptação, isso lá em Paranaíba. Aliás, um abraço pessoal de Paranaíba que acompanha aqui o nosso pulseira de prata. E olha, na última sexta-feira, a Delegacia Regional de Polícia de Três Lagoas, através de agentes da Sessão de Investigações Gerais e também do Núcleo Regional de Inteligência, desencadeou aí mais uma operação, a Operação Vetos, que resultou na recuperação e apreensão de três aparelhos de telefone celulares, todos os objetos de furtos, tendo aí como vítimas pessoas idosas, ou seja, esses indivíduos, eles estavam praticando essas ações aqui na nossa região, aqui em Três Lagoas, furtando esses celulares. O primeiro aparelho recuperado pela SIG durante a operação foi furtado há um mês. Estava tendo uma festa ali no bairro Vila Verde, um homem de 62 anos de idade, ele foi vítima desses indivíduos e após as diligências das equipes, esse objeto aí foi encontrado em posse de um adolescente de 17 anos de idade. Ele, na época, informou que o aparelho era presente da sua mãe. E aí, então, a mãe e ele foi conduzido, então, à sede da SIG, onde ela afirmou que havia adquirido esse aparelho de um desconhecido e depois ela foi ouvida pelo delegado e a mulher esclareceu que a vítima era o seu ex-convivente. O adolescente acabou confessando que havia furtado esse aparelho da vítima em uma festa e que todos estavam. O adolescente, ele vai ser responsabilizado através de um auto de apuração, de auto infracional, equiparado ao crime de furto. O outro aparelho recuperado pela SIG foi furtado no mês de junho, no bairro Paranapungá, no interior de uma residência da vítima aí de 65 anos de idade. Ele havia saído para trabalhar, as equipes da SIG realizaram ali investigações e acabaram localizando esse objeto, que inclusive estava em posse de outro adolescente de 17 anos de idade. Ele disse que adquiriu esse aparelho em um site de compra e venda. Ele também terá instaurado aí em seu desfavor um auto de apuração de auto-ato infracional, porém pelo crime de receptação culposa. E ainda foi recuperado pelos agentes da SIG um outro aparelho de telefone celular furtado de uma mulher, outra mulher de 62 anos de idade, isso no bairro Carioca. Enquanto ela estava ali no supermercado, os indivíduos foram lá e acabaram furtando esse celular. Durante as investigações, a equipe policial identificou de quem seria esse celular e quem estaria de posse desse aparelho. Esse aparelho seria de um homem de 38 anos de idade que foi localizado pelos investigadores tendo o objeto aí em sua posse. Ou seja, é o belo trabalho da polícia civil aqui na nossa cidade, né? É aquilo que eu falo, né? Se tem quem furta, tem quem compra, né? Tem quem furta, tem quem compra. Infelizmente, esses furtos estão acontecendo aqui na cidade de Trezagoas. E olha, gente, nós recebemos a informação há poucos instantes que o corpo de uma das vítimas que a gente falava aqui sobre a questão dos afogamentos aqui na nossa região foi encontrado. Nós temos agora o Tenente Cândido aqui com a gente que vai trazer todas as informações porque as buscas, elas estavam acontecendo, né? Inclusive, nós estávamos acompanhando durante toda a manhã de hoje. Nós acompanhamos essas buscas e agora o Tenente Cândido tem as informações de que um corpo aí foi encontrado. É isso, Tenente? Boa tarde. Como é que foi aí essa informação? Boa tarde, Rodrigo. Acabei de receber, eu sou oficial de dia hoje, né? E acabei de receber a ligação do subtenente Alfonso, que estava lá no bairro de Jupiá, fazendo as buscas do corpo do jovem David, né? E aí ele me ligou dizendo que havia encontrado o corpo, o corpo já boiando, próximo da onde tinha encontrado os pertences da própria vítima, né? O David, só para o pessoal que está em casa, que está acompanhando a gente, o David é o rapaz da motocicleta, que possivelmente teria discutido com a sua mãe, né? E teria dito, inclusive, que estaria indo para esse local e iria realizar ali um ato, iria pular dentro do rio, é isso, né? Então, a solicitação entrou para a gente no sábado à noite, após a discussão, após a discussão dele com a sua mãe. A mãe ligou no quartel junto com outros familiares, foram lá para o bairro de Jupiá, encontraram a moto e no outro dia encontraram também, perto da moto, na margem do rio já, numa pilastra lá, encontraram os documentos do jovem, né? E aí deu-se início toda essa questão das buscas, né? Fizemos vários mergulhos no local, um local até não muito difícil, porque é muito raso lá, considerando a questão da atividade de mergulho, né? Estava dois metros e meio e não encontramos o corpo submerso. Aí agora, por volta da meio-dia e 20, meio-dia e... entre meio-dia e 15, meio-dia e 20, recebi a ligação que o corpo já havia sido encontrado, boiando no rio Paraná. Infelizmente, uma notícia que a gente não queria dar, né? Infelizmente, é uma notícia trágica aí, nossos sentimentos aos familiares, né? Que estavam esperando e ansiando, assim como nós da imprensa também, esperando que possivelmente teríamos uma notícia boa, né? Infelizmente, uma notícia ruim para a gente fechar aqui o nosso pulseira de prata nessa tarde. E como é que está as buscas pelo outro corpo? Aquele caso de que aqueles três rapazes acabaram caindo no rio Sucuriú. O Lucas e a todos os ouvintes, né? Eu acabei de falar com o sargento que está no local, falei para ele, né? O sargento Fabris, alerta total agora, porque a gente fazendo a conexão cronológica com os dois acontecidos, esse que está no Sucuriú foi por volta de 11h30 da manhã, meio-dia, só que como o Sucuriú é represado, a água do rio Sucuriú é muito mais gelada do que a água do rio Paraná. Por conta da velocidade da água, a água sempre está em movimento e ali a água parada fica muito mais gelada, né? Então, a gente tem a previsão também que esse corpo possa ser encontrado agora até o final da tarde. Eu queria agradecer aqui, em nome da nossa direção, do Grupo RCN de Comunicação, a presteza que vocês têm aqui com a nossa equipe, atendendo a nossa equipe e agradecer o trabalho que vocês do Corpo de Bombeiros também vêm realizando aqui na nossa região, né? Um trabalho de suma importância, mas infelizmente, né? Esse jovem aí é encontrado, então, é morto no rio aí. Obrigado, viu, Tenente? Rodrigo, a gente sempre gosta de enfatizar que a combinação, a combinação água, álcool e imprudência, né? Querer fazer algo pra se mostrar, tipo, pular na água, tipo, empinar barco, tipo, ah, eu vou acelerar o máximo, vamos ver quanto que esse motor dá. Pessoal, isso aí é uma prática que nós do Corpo de Bombeiros Militar a gente não não recomenda e, querendo ou não, é uma prática que sempre a gente vai ter a questão de um incidente. Outra questão, uso do colete salva-vidas, né? É uma prática que eu ando aqui nos rios da nossa região e a gente vê que a grande maioria, a grande maioria da população não usa o colete salva-vidas. Isso aí é uma prática já que parece que é costumeira, né? Se a gente vê aí os vídeos nas redes sociais de várias pessoas pescando, várias pessoas aí, passando o seu momento de lazer nos seus barcos, nas suas lanchas, vocês podem ver, eles não estão com colete. Então, é uma prática que a gente sabe que dois conseguiram sair e um ficou. E a gente tá aí pronto, o quinto grupamento de bombeiros militar tá pronto pra atender as ocorrências, mas é a ocorrência que a gente sabe que sempre poderiam ser evitadas. Tá certo, Tenente, muito obrigado a sua participação aqui e a gente agradece você ter disponibilizado o seu tempinho aqui pro nosso pulseira de prata. Obrigado mesmo de coração e parabéns pelo trabalho. É, infelizmente, né, gente, uma notícia que a gente não queria dar, uma notícia trágica nesse comecinho de semana, nós já desejamos aí os sentimentos, a mãe inutada, os familiares inutados aí, infelizmente, né, o jovem que nós havíamos falado aqui logo de manhãzinha e quando nós entramos no link aqui, infelizmente, ele foi encontrado, então, morto ali no rio onde possivelmente ele teria pulado e, enfim, mais uma vez, nossos sentimentos a toda a família aí. Complicado, né? Bom, a gente não tem tempo mais pra nada, o pessoal que mandou a foto pra gente, eu vou pedir até desculpa, mas a gente solta a foto de vocês amanhã, mas antes da gente ir, a gente tem que fazer o sorteio, né, Nakamura? Vamos fazer o sorteio aqui, o pessoal que participou com a gente, cruze os dedos, porque você pode ser um pré-sorteado pra sexta-feira concorrer aqui então. Vamos lá, rupem os tambores! Joga pra gente, na tela do pulseira, Kayle Aparecida Ferreira da Silva, Imperial. Kayle Aparecida Ferreira da Silva, do Jardim Imperial, participou com a gente, ela foi uma pré-selecionada, a nossa primeira pré-selecionada dessa semana aí pra concorrer a 500 reais na sexta-feira. Bom, vamos nessa, não temos tempo mais pra nada, beijo no seu coração, obrigado pela sua audiência, o seu carinho de todos os dias, a gente volta a se falar amanhã com muita informação do setor policial aqui no meu, no seu, no nosso, pulseira de prata. Beijo, até lá! Apoio Oral Unique, por você, sempre o melhor!